Ufa, depois de muito esforço, tá aí, colar e tornozeleira no mais 9. E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje vou dar umas dicas e comentar um pouco a respeito do colar e tornozeleira no Grand Chase Classic. Esses itens sempre existiram no Grand Chase, porém aqui no Classic eles estão um pouco diferentes de antes. Ambos os itens são refináveis e podem ir do 0 até o mais 9. Cada nível de fortificação aumenta os status do item consideravelmente. O colar tem como principal status o ataque, já a tornozeleira a defesa. Apesar de ser um aumento interessante para o seu personagem, não vai te deixar muito mais forte não. Ele vai apenas dar um acréscimo nos seus status. No refino mais 9, o último de todos, o colar nos dá um bônus de 505 de ataque. O ataque normal, né? O que aumenta em mais ou menos uns 1300 pontos o seu ataque total. O que é muito bom apesar de que menos do que os outros equipamentos, se você colocar em comparação. Já a tornozeleira no mais 9 aumenta sua defesa em 391 pontos. E como a defesa é um status que não aumenta tanto o ataque total, temos um acréscimo de mais ou menos 200 no ataque total. Mas vale lembrar, é sim importante ter defesa no seu personagem, apesar de não ser tão influente na fórmula do ataque total. Mas de fato, pode se considerar menos importante do que o colar. Existem as opções de cache de ambos os itens. Mas já lhes aviso, é somente o visual. Elas dão uma espécie de aura em volta da sua arma, porém em relação ao dano, no fim, a coisa de 30 a 50 a mais que os de cache dão. O que é realmente bem ínfimo. Eu fiz questão de deixar ambos os meus itens no mais 9, porque quero deixar o meu Ryan com ótimos status no futuro. Então já decidi trazer isso como conteúdo pra vocês também. Antes de tudo, vale lembrar que isso aqui é um sistema de RNG, Random Number Generation. Ou seja, é um sistema do qual você tem uma porcentagem de chance do item fortificar ou não, pré-definida no sistema. Eu não tenho conhecimento de qual a porcentagem, mas com a minha experiência sei que é muito baixa. Você vai falhar muito antes de conseguir refinar o seu colar e tornozeleira. Então dito isso, vocês devem entender que não existe uma fórmula mágica para fortificar os itens. É realmente a sua sorte. Mas você pode usar de alguns macetes pra otimizar o seu tempo e tentar ter mais chances de sucesso. E é isso que eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo. Existe apenas uma forma atualmente de conseguirmos aumentar a porcentagem de chance de fortificação dos colares, que é através dos benefícios de guilda. Para conseguir esses benefícios, claro, deve estar em uma guilda e ter contribuído a quantia de pontos necessária para cada nível de benefício. E sua guilda tem que estar no level necessário também, que é definido por uma média entre a contribuição de seus membros totais. Para conseguir os benefícios de fortificação de colar, o primeiro, que acrescenta 5% de chance a mais de fortificação, deve-se ter a guilda no nível 5 e ter contribuído 3 mil pontos. E para aumentar mais ainda, agora um acréscimo de 10%, é necessário ter a guilda no nível 9 e ter contribuído 12 mil pontos, que já é um pouquinho mais demorado de conseguir. Mas caso consiga esses benefícios, vai dar um aumento considerável nas suas chances de fortificação e você não vai demorar tanto quanto eu. O macete que eu, em específico, fiz para conseguir fortificar os meus itens foi o seguinte. Como vocês viram aí na imagem que está passando para vocês, eu comprava cerca de 6 de cada item, colar e tornozeleira, e uma quantia de mais ou menos 500 gemas a cada 6 desses itens. Os itens em si são baratos, você encontra na loja de GP, na aba de acessórios. Já as gemas são o que vai consumir mais do seu GP, você encontra elas na aba de mascote. Eu recomendo muito que façam isso com os colares de GP, os de cash não quebram, apenas falham no refino, porém tem o mesmo nível de dificuldade, e na real tem gente dizendo que é mais difícil ainda de refinar. Já avisando, para refinar os dois itens no mais 9, gastei todo o meu GP, que era mais ou menos uns 4 milhões, então pode juntar aí. Com os itens comprados, qual que é o esquema que eu fiz? Eu comecei a refinar 1 por 1 até o mais 6. Por quê? Pois o refino até o mais 6, ele pode subir, falhar ou descer de nível. Porém, quando chega no mais 6, ele só tem a chance de subir, falhar ou quebrar, o item não desce de nível. Ele simplesmente vai quebrar e você não vai conseguir fortificar ele novamente. Dessa forma, quando eu deixava todos os itens no mais 6, eu voltava e ia tentando 1 por 1 até eles quebrarem ou subirem. Dessa forma eu conseguia fazer a tentativa para o mais 9 muito mais rápido. E caso faltasse recurso, eu já teria ambos os itens no mais 6 para usar. Assim você permanece, tentando refinar os itens. E sim, muitos vão quebrar. Eu quebrei mais de 10 colares e tornozeleira foram umas 30, para ser bem sincero. Às vezes eu chegava no mais 6 e ia 1 por 1 no mais 7, depois voltava e ia 1 por 1 até quebrar ou subir para o mais 8. O que pode ser efetivo também. No meu caso, deu certo e eu consegui até que rápido colocar um colar no mais 9. Foi coisa de meia hora e 40 minutos. Já as tornozeleiras me deram muito, muito mais trabalho. Foi mais de uma hora tentando refiná-las e quebrou bastante. Para concluir, posso dizer que ao todo gastei 4 milhões de GP e gastei cerca de 2 horas e pouco para refinar os 2 no mais 9. Mas bom, é isso galera, por hoje é só. Qualquer dúvida, comentem aí. E bora deixar o colarzinho no mais 9 aí. Aproveitar o fim de semana aí, que vocês estão de boa. É isso. Um ótimo dia para vocês. E um forte abraço. Falou. E um forte abraço.